Olá, amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui. Atendendo um pedido, vou apresentar a divisão de 3.072 por 3. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo aqui. Eu olho para o 3. Como eu tenho 3 aqui, posso começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 3 sem passar? Pode dar igual, professor? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado para começar é o 1. Eu escrevo 1 no quociente, uma vez 3 é 3, eu escrevo aqui, e faço uma subtração muito fácil, porque 3 menos 3 é 0, beleza? Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 0 aí. Sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 0 sem passar? Uma vez 3 é 3 que passa de 0, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 bem aqui. 0 vezes 3 é 0, aqui está. E faço outra subtração fácil, porque 0 menos 0 é ainda 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 7 aí. Formou-se 0, 7, o 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 7 sem passar? Veja que 3 vezes 3 é 9 que passa de 7. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 3 é 6, aqui está, e 7 menos 6 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, eu estou baixando agora, aquele 2 bem ali formou-se agora o número 12. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 12 sem passar? Pode dar igual, professor? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente, 4 vezes 3 é igual a 12. Aqui está, faço uma subtração. 12 menos 12 é 0. Não sobrou nada, não temos algarismo visível para baixar, então acabou. Nessa divisão, o quociente inteiro é 1.024, eu vou anotar bem aqui, e o resto foi 0. Muito bem. Por exemplo, se você quiser dividir 3.072 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 1.024 livros e não há sobra. Se você quiser verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, como o resto foi 0, dizemos que 3.072 é divisível por 3. O quociente exato dessa divisão é um número inteiro, é um número natural. 1.024. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus